Pois é, vamos tomar esse outro negócio aí? Talvez seja melhor, talvez seja pior. Torcer pra Juliette não continuar a latição. Opa, esse aí tem gás? O pessoal fala mal de ginger ale no Brooklyn Nine-Nine. Já começou bem, então. Mas o cheiro é bom. O cheiro é de refri, de tônica. Melhor que o outro. Bem melhor que o outro, o cheiro. Vamos ver o gosto, né? Esse também é coreano? Acho que... É. Bom, eu no mesmo lugar. Ah, mentira, tá escrito Canadá. O nome do bagulho é Canada Dry. Puta que pariu, não. Eu comprei numa loja coreana, então é isso aí. Globalização. Vocês podem dizer o que quiser, mas é verdade. Cheers. Experimentação, porra. Mano, fez um Guaraná sem gosto. Não tem gosto de ginger ale. Parece um Guaraná sem gosto, mas não é aguado. É. Ele não é aguado. Será que esse é o Guaraná americano? Deve ser, né, meu? A versão do Guaraná tártica americano é ginger ale, viu, gente? Vivei ele e aprendi, não soube a nossa. É realmente parecido com o Guaraná, só que ele não tem algum gosto característico. Não é muito... nada demais, não. É, não é ruim, bom de dizer. Ô, Juliette! Caralho. Já reclamaram no outro. É, lógico, meu pai prendeu ela bem no meio da gravação, né? Aí fica fácil. Já tem o Loris, tem o Galo. É, o ambiente... a sua casa é meio viva, né? Pois é, exatamente. Ó, só falar, agora vai começar todo mundo aqui, inferno de caralho. O que mais você trouxe aí, meu, pra gente ver? Ó, eu acho que pra finalizar, assim, é mais interessante mesmo, deixar mais bonita. Mas na minha opinião, pro final... Ó lá, tá brilhando, meu, o que que é isso? Que é a labradorita. Labradorita! Exatamente. Labradorita. Por que que ela tem... Nossa, é muito louca. Você já me deu uma dessa pequenininha, né? Sim, sim. Nossa, meu... Por que que ela tem esse nome de labradorita? Então, labradorita não tem nada a ver com um cachorro labrador. Apesar do nome ser parecido, inclusive as suas origens são diferentes. Labrador, se não me engano, veio da Europa. O que? O cachorro labrador. Eu não lembro, exatamente. Eu acho que veio da... Puts, agora eu já não sei, meu. Mas a origem do nome labrador não tem nada a ver com o nome do cachorro. Labradorita vem da cidade de Labrador, no Canadá. É. Talvez o cachorro tenha vindo de lá também. Labradorita... Mas eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que Labrador veio da Europa. A raça começou na Europa e depois chegou nas Américas, se não me engano. Depois a gente pergunta pro Deco, quando ele vier aqui também. Deco é um alistrador nos próximos convidados. Não percam já e se inscreve aí no canal do Bicho Paulistano. Deixa a sua curtida pra conferir os nossos próximos convidados aqui no podcast Bicho Gente. E os cortes, claro, né, separadinhos por assunto, pra você não precisar ir assistir também o episódio inteiro, que eu sei que às vezes a gente não tem tempo, né? Exatamente. E a Labradorita é legal porque ela tem esse brilho, essa característica, por conta de nanotecnologias. Vocês que acharam que os seres humanos inventaram a nanotecnologia... É, ó, se fudeu. Como diria o Costinha. Se fudeu. A natureza, ó, a natureza é foda e ela já trabalha com nanotecnologia há muito tempo. Faz tempo, né, meu? Então, Labradorita, ela é da família do Feu do Espato, ela é um paglioclasio. Paglioclasio? É quase o plágio. Como é que é o nome? Paglioclasio. Paglioclasio? É. Puta que pariu. É, cara, tem tanto nome complicado. Nome científico é tudo assim, né? Planta, bicho, pedra... Cientistas são muito bons em descobrir coisas e péssimos em dar nome, viu? Putz, querido. Mas como que ela tem esse brilho? Ela tem esse brilho aqui, e não é um brilho que já foi definido antes, porque o brilho da Labradorita se chama Labradorescência. Que vem... Bem específico. Dela mesma. Só existem dois minerais atuais conhecidos que tem, a Labradorita e um outro paglioclasio. Que eu não vou lembrar o nome. Meu, muito cristal tem nome bizarro, porque eles dão nome de acordo com o nome da pessoa que descobriu e que foi o primeiro que definiu. Então, se o cara se chamar Caralha4, vai se chamar Caralha4anita. Ou por aí. É foda. A calcita é que alguém que tava de calcinha? A calcita é por conta de cálcio. Ah, tá. A calcita é do cálcio. Entendi. Não são todas, mas as que tem os nomes mais bizarro. Caralhita? Tipo, tumor-tierita. Vulfenita. Não, e elemento químico também tem isso, né? Elemento químico também. Porra que tá pitando, deixa eu tirar o som. Pensei que eu tivesse tirado já. Não. Mas a Labradoressência acontece em certas condições, não são todas as Labradoritas que tem Labradoressência. Você pode ver a parte preta é quando não tem a Labradoressência e o brilho é quando tem... Só tem partes. Só tem partes, por quê? Você vai ter uma formação muito peculiar e um resfriamento muito lento, porque é como se fossem lâminas de paglioclásio, que se formam uma em cima da outra e existe um espaçamento entre essas lâminas de 128 a 250 nanômetros, é nanômetros, né? Nanômetros. Tem picômetro também que eu gosto dessa medida, ela é bem legal. Picômetro. Picômetro. Mas é nanômetro. Mas é nanômetro. 10 vezes... 10 elevado a menos 6, né? 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Exatamente. É meu. Pequenininho pra caralho esses espaçamentos. E aí quando você tem essas lâminas espaçadas voltadas pra mesma direção, ou quase na mesma direção, você obtém o brilho mais comum que é o verde e o azul amarelado. Quando elas estão opostas, ou seja, mais ou menos assim, que aí tem um lado certo e tal, você tem o brilho mais raro da labradorita, que é o vermelho ou o roxo. As labradoritas que tem brilho roxo e vermelho são quando tem essa diferença na formação. Caraca. São mais raras. Essa daqui, como ela tá numa qualidade muito alta, ela recebe até um outro nome, pra mim é um nome muito mais da hora, que se chama Espectrolita. Ah, parece até o nome de super-herói, né, meu? Pô, Espectrolita parece o nome de um poder, sei lá. Ou que tira o poder, né, tem a Kriptonita que fode o Superman, né? A Kriptonita existe de verdade, sabia? Ah, eu sei, a bala, né, é verdade. Fode de... Existe de verdade a Kriptonita? Eu não lembro a formação da Kriptonita, os animais da Kriptonita, mas ela existe de verdade, a Kriptonita. Caralho. Justamente porque foi inspirada na Kriptonita real, né, que veio dos quadrinhos. E, meu, tem várias formações, tem uma... se chama Moldavita. Essa tem... Da Moldávia? Pior que não. Moldavita é uma das pelas que mais tem falsas no mercado. E Moldavita geralmente é cara pra caralho. Por quê? Moldavita se forma só em entrada de asteroides. Entrada quando cai? É, quando tem um impacto de um meteorito aqui na Terra, né, nem da... não só da entrada dele, porque é necessário ter um impacto, uma formação, né, com uma pressão muito grande, e aí você forma a Moldavita. Então, ela é uma pedra meio... parece um vidro esverdeado com umas craterinhas, assim, ela parece uma pedra alienígena mesmo. Agora que você falou, eu fiquei pensando, né, caiu um meteoro, velho, que merda, né? O Babel que a gente não pode controlar, mas enfim, voltando... Ah, mas isso acontece direto. Acontece, mas é meio assustador pensar nisso, mas tudo bem. Tá, não queremos Moldavita. Não no seu quintal. Não, nem perto. Mas essa pedra também fica ligeira se você for encontrar, porque não é fácil achar e... Aquela coisa, né, a mente humana é maravilhosa, ela adora trabalhar com as coisas erradas. Passar a perna no outro é maravilhosa, né? Passar a perna no outro. Gente que vende vidro falando que é opala, aquelas opalas brancas com todas as cores brilhando. Cara, aquilo é vidro. É mesmo? É vidro, inclusive, não. Dificilmente. Deve custar o quê? Um real? Um negócio desse tamanho de vidro? E aquela lá que o pessoal queima? A metista. Ah, a metista. A metista elas queimam pra vender como citrino. Eu queria ter um exemplo... Um exemplar falso, mas eu não tenho. A metista, ela... É uma pobre coitada. Por quê? Porque assim, a metista é um quartzo. Quartzo roxo. E ela tem a tonalidade roxa por conta de inclusão de ferro. Então, se eu não me engano, é a F2. F2. Que inclui ali na formação do dióxido de silício desse do quartzo. E forma a metista. O citrino também é um quartzo. Só que ele é um quartzo amarelo. Ele é muito mais raro do que a metista e por conta é mais caro também. E o amarelo do citrino é um amarelo até parecido com esse aqui. É, quando você faz o exame de urina, tá escrito lá, cor, amarelo, citrino. Sempre, né, praticamente. Exatamente. O amarelo... Você tem que ficar um tempo sem beber nada lá e... É. Nunca vai sair transparente. Nossa, que merda. Isso aqui conseguiu piorar mais ainda agora. Tá. O amarelo de um citrino, que na verdade não é um citrino, ele é um amarelo mais alaranjado. Por que que é um citrino que não é citrino? Porque eles pegam uma metista, botam num forno a 400 graus e vira o roxo, se transforma nesse amarelo alaranjado. Porque é como se, se eu não me engano, é como se adicionasse um íon a mais ali no ferro. Então, ele faz uma... a molécula dar uma pequena mudada. Então, vira mais... não é mais Fe2, é Fe3 que acontece. Então, tem um movimento ali de elétrons que fazem... Altera a composição da parada, consequentemente a cor... É, nem que altera a composição, mas altera, tipo, a posicionamento do ferro. Então, ele meio que, em vez de ser SiO, que é o dióxido de silício, né, Si2O, O... o ferro se torna um ferro 3. E aí, esse 3 forma... é... dá a possibilidade da luz refletir na cor amarelo alaranjado. Só que isso prejudica toda a estrutura da pedra. Prejudica ainda? Prejudica, porque... O pessoal falsifica o negócio e ainda te vende... te vende um negócio que não é e um negócio muito mais frágil. Muito mais frágil. Se você tiver em dúvida... ah, uma drusa de Citi... Leva um martelinho, assim... Não precisa nem de martel, você quebra com a mão. Você quebra com a mão? Você quebra com a mão. Tá brincando. Não. Ah, mas o cara vai falar, você tem que pagar, né? Não é. Se o cara tá vendendo como um citrinho, vai falar, ah, o citrinho não quebra na mão. Ametista queimado, quebra na mão. Você pode fazer só... Ela vai quebrar inteiro. Caraca, meu. Porque o processo danifica tudo. Existe o... Ah, mas existe sempre a galera que leva um passo a mais. Sempre a galera... tem uma galera que leva um passo a mais. E aí, a falsificação de topaz. Como assim? Topaz também é amarelo, né? Meio douradão. Topaz tem várias cores, né? Tem o topaz branco, topaz amarelo. Mas o que eles mais falsificam é o topaz azul, que é um dos mais bonitos. Caraca, meu. Topaz azul, quando ele tem uma cor, um azul muito forte, geralmente ele é irradiado. Eles usam radiação, cobalto radioativo, que o cobalto é azul. Eles bombardeiam cobalto na pedra, no topaz. Ele consegue segurar um pouco desse cobalto, então ele fica mais azulado. Só que você termina com uma pedra radioativa. E a galera vende isso no maior foda-se. Sim, aqui no Brasil não tem tanto disso, mas lá fora você pode encontrar... Teve lá em Goiânia, né, Césio? Quase, quase. Porra, realmente cobalto tem alguns isótopos radioativos, né? A maioria, se eu não me engano. É, e cobalto é fácil de você, relativamente fácil de achar. E aí, meu, você leva pra casa um negócio radioativo, é isso? Não tem pra você saber. Caraca. A não ser que você tenha um, aquele Geiger counter ali. Contra o Geiger, sim. É, pesado. Você não tem como saber. E aí, ah, vai falar, você vai morrer por intoxicação por conta disso? E eu não sei se é nesse nível, mas você pode ter enjôos a longo prazo. E, gente... Ah, imagina, a pessoa põe do lado, vai trabalhar, põe a pedra do lado, tá grávida, por exemplo, tá ligado? Aumenta a chance de câncer, cada quadro. Tá louco? Tem. E a galera aqui faz as coisas erradas. E aí, gente...